Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais uma épica batalha aqui no Jurassic World Evolution e estamos na batalha jurássica de Ceratossauro vs Anquilosauro. Bom, vamos ver se o Ceratossauro é tão OP assim, ele já venceu o Trike, ele já venceu o Iungossauro, se não me engano é assim que se pronuncia, eu acho que eu nunca vou saber. Mas bom, vamos ver então se ele derrota o poderoso Anquilosauro. Aqui temos então o Ceratossauro, como é o ritual padrão e vocês já sabem aqui, a gente vai começar uma luta mano a mano, sem ninguém ter nenhuma modificação, aí depois a segunda batalha vai ser mano a mano de novo, só que dessa vez a gente vai modificar de acordo com a primeira batalha e no final tem aquela loucuragem que a gente vai ver de acordo com a segunda batalha, se a gente coloca um monte ou se não a gente coloca participação especial de outro dinossauro, quem sabe aí no futuro, beleza? Então vamos começar aqui, o Ceratossauro ele tem 80 de ataque e 26 de defesa, como vocês já sabem, e o nosso Anquilosauro tem 46 de ataque e 49 de defesa. Então a gente já pode ver aqui ó, que em relação a defesa, o Anquilosauro tem muito mais que o Cerato, então de repente ele consiga se dar melhor aí, vamos ver então, vou liberar aqui o Ceratossauro, saindo aí mais uma vez para batalhar, sem modificações nenhuma, aí ó, perfeito. Ele saiu aqui então, agora vamos liberar o Anquilosauro, liberando o monstro aí da jaula. Ó, e ele tá saindo na calma ali, porque ele sabe que é um dos dinossauros mais poderosos que existem aí. Então né, e bota bonitão, haha, beleza, saiu aqui. Ah, vocês também repararam que eu modifiquei aqui um monte de coisa já, eu já coloquei em várias coisinhas em volta aqui, vários detalhezinhos, justamente para deixar aqui a batalha mais legal. E eu também vou ir modificando de acordo com a progressão que eu vou no jogo aqui offline, ok? Beleza, então, vamos ver aqui, os dois estão se olhando ainda, eles vão ir tomar água, o aquecimento ali, vão se cumprimentar, haha, já vou aproximar aqui um pouquinho mais, vamos se aproximar do Anki aqui, deixar bem próximo. Ó, ele tá fugindo aqui do início, mas como vocês sabem aqui, é mais para ele tomar distância, porque ele vai se virar agora, e eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai ir para cima do Serato, ou pelo menos o Serato vai ir para cima dele. Vamos assistir do ângulo aqui do Anquilosauro, depois a gente se afasta para ver a estatística de quanto dano deu. Olha aqui, ó. Caraca, gritou para ele, foi, se preparou. E deu até um barulho de vento, já começou mordendo, beleza. Com essa mordida aí, deu 45, rabada na cara, rabada na cara, 74, mas a gente sabe que o Serato Sauro tira muita vida, né, com a mordida. Mais uma rabada, 48, deu duas seguidas. Caraca, tá indo bem. Se aproximar aqui, gritou para ele de novo. Vai morder, será? Não, eu tô se encarando. Já tá bem machucado aqui o Serato Sauro, como a gente pode ver. Caraca, olha isso. Mordeu. Mordeu. E vai finalizar pelo visto. Nossa. Acabou. Derrotado. Eu vi ali, quando ele se afastou e deu um gritinho, já era, galera, não tinha mais o que fazer. Beleza, então. Eu vou aqui me afastar agora, vamos pegar o helicóptero, na verdade, vamos pegar esse helicóptero aqui, e vamos dar tranquilizante no nosso dinossauro. O outro dinossauro a gente vai retirar da arena. Dando tranquilizante, a gente já retira ali o Serato Sauro. Beleza. Baseado agora nessa luta, a gente viu que o Serato Sauro ainda dá bastante dano, e mesmo a defesa do Anquilossauro não foi páreo para o Serato, sem modificação. E agora a gente vai colocar a modificação, então, no nosso Anquilossauro. Vamos no Genoma. Primeiramente, a gente vai colocar um pouquinho mais em defesa aqui, vamos ver. Vamos aumentar a defesa aqui, ó. Deixa eu ver. Defesa, eu vi um 58 ali, aqui, ó. Esse aqui. E agora, vamos mais um Gene. Deixa eu ver. Acho que mais defesa, será? Aqui, ó. Esse aqui. Caraca, ele tá muito forte agora, velho. Vamos botar dano aqui, ó. Vamos botar dano. Aí, ó. Ele tá com 61 de defesa e 58 de dano. É o máximo que a gente conseguiu aqui. Vamos já colocar ele pra modificar, pra incubar, desculpa. Pra modificar a gente já fez. Beleza. Só deixa eu retirar ali o dinossauro da arena. Vou vender ele. Ok. E agora vamos para o nosso Serato Sauro. Vou incubar aqui, então. Deixa eu ver. Vamos ir em Genoma. Vamos colocar outra skin. Eu vou colocar só esse aqui, ó. Não vai adicionar em nada mais, galera. Só isso. E vamos liberar aqui, pra incubar já, o Serato Sauro, então. Beleza. Eu vou me preparar aqui. E aí, quando os dois ficarem prontos, a gente já começa a batalha novamente. Retornamos aqui, então, para a segunda luta. Já está aqui, 100%. Eu estou incubando já outros aqui, porque eu decidi que na última luta eu vou fazer 3 contra 2. Beleza? Então, eu já vou liberar esse Anquilossauro aqui. Porque daí ele fica pronto e eu já consigo incubar outro. E a gente já não precisa esperar tanto, né? Pelo menos eu não preciso esperar tanto. E aqui eu vou liberar já o Serato Sauro e já tem mais dois aqui. Esse aqui, ele não está modificado. E o outro está modificado para o melhor Serato Sauro que existe. E no outro lado ali, eu criei esses dois aqui com base nesse que a gente liberou agora. Eu vou até criar mais outro aqui, ó. Espera aí. Beleza. Temos três do nível desse aqui que a gente liberou agora. Vamos ver se esses três aqui vão conseguir derrotar os outros dois Serato Sauro no final. Beleza? Está pronto. Vou liberar aqui, então, o Serato Sauro. E bora lá. Vamos para a segunda batalha. Será que o Serato Sauro vai se sair bem novamente? Ou será que dessa vez o Anquilossauro vai levar melhor? E agora temos, né, o nosso Serato Sauro aqui modificado geneticamente com pele linda. Vai lá. Lembrando que a gente nerfou ele um pouquinho. Bem pouquinho. Para ver se ele ainda consegue derrotar o Anquilossauro. Aí, ó. Vai começar. Serato Sauro gritou para ele. E ele também já se virou. Começou com uma mordida que tirou 75 agora. Viu? Agora a gente tem mais defesa. Mordeu 50. Caraca, ele mordeu duas vezes seguidas, velho. Rabada na cara. 63. Ele tirou muita vida. Essa rabada foi épica. Vamos ver. Será que se ele der mais uma rabada, talvez o Serato Sauro fique no estado crítico. Boa. Rabada nele. 27. Enquanto isso, 50. Será que ele vai conseguir sobreviver? Pode ser que o Anquilossauro dê uma terceira rabada ainda. Vamos ver. Nossa! Na cara. 1. Finish him agora. Finish him. K.O. Nossa! Tá death na cara e desmaiou. Caraca, muito sinistro. Eu acho que agora, galera, a coisa ficou meio crítica. A gente criou 3 desse nível e aqui tem 2, sendo que um é fraco. Mas pode ser que um Serato Sauro vença ainda. Vamos ver se 2 vence 3. Vamos lá, então. Só vou retirar aqui os competidores que sobraram aqui da arena. Um, né? Que sobrou. E o outro vai sair. Agora tá 1x1. Caraca, tá 1x1. Essa é inédita. O Serato Sauro é muito forte, galera. Mas, beleza. Vamos lá, então. Vamos se preparar agora para o terceiro e último round. Competidores retirados agora da arena. Vamos liberar os dinossauros. Vamos lá. Foi 1. Foi 2. Foi 3. Agora vamos liberar aqui o Serato Sauro. Foi 1. E foi 2. Vamos ver agora quem que vai vencer. 3 Anquilossauros versus 2 Serato Sauro. Lembrando que um dos Serato Sauro está modificado para ser o melhor Serato Sauro que existe. Ele tem muita defesa e também muito ataque. E o outro, ele não tem nenhuma melhora. Vamos ver, então. Correu para cima já. Competidores em campo. Já tá os 3 aqui em cima contra os 2 aqui embaixo. Vai começar a batalha. Eles estão só se preparando. Por enquanto, o Anquilossauro vai fugir, né? Padrão. Vamos ficar aqui, então, observando apenas. Vamos lá. Os dois estão aqui. Estão conversando de boa um com o outro. Os Anquilossauros estão lá no cantinho já. Correndo. Agora vamos se aproximar. Esse aqui é o fortão, galera. É esse aqui, ó. Você pode ver aqui nas estatísticas dele. 121 estrelas ainda. Mostrar a potência da criança. 91 de ataque e 32 de defesa. Muito melhorado comparado aqui. Então, ao normalzinho, né? Que apenas tem 26 de defesa e 80 de ataque. Os 3 estão lá no cantinho ali. Observando. Caraca, galera. Foram pra cima. Beleza. Lá já vai começar a batalha. Vamos afastar agora e utilizar a câmera longa, né? Pra poder enxergar todas as batalhas aqui. Por enquanto, 100%. 100%. Olha, ele correu. Aqui correu, galera. Aqui correu. Fugiu nem medo. Mas e aqui? Aqui ainda tem batalha. Aí. Vamos ver. Mordida. 64. Ok. Rabada em your face. 69. Vou aproximar mais um pouco aqui. Só pra ver como é que tá o estado. Tá 69. Agora tomou rabada. Ficou com 38. Gritou ainda. Mordeu. Vamos ver quanto ficou. 29. Os dois são fracos. Lá vai começar uma segunda batalha. Mas vamos ficar acompanhando essa aqui. Aí, ó. Ambos desistiram. Beleza. W.O. dos dois, na verdade. W.O. dos dois não existe. Mas ambos desistiram ali. Vamos para a luta que tá acontecendo aqui em cima. Tomou na cara. E aqui tá 75. E aqui tá 63. Vamos lá. Tá acirrado ainda. Tá acirrado. Ali parece que vai voltar a batalha. Ali, ó. Voltou. Mordeu. Aqui tá 63 e 50. 27 e 50. Lá ainda vai começar outra batalha. Mordeu lá. 29. Aqui embaixo tá 27. Nossa, eliminou lá. Completamente. Vitória lá do Ceratossauro modificado pra ser o mais forte. Mas tem outro Ceratossauro do mesmo nível daquele ali. E esse aqui, ele já ficou com 42 de vida. E aqui tá com 27 e aqui tá com 50. Rabada na cara. Já era. Finalização. Ceratossauro eliminado aqui embaixo. E ele ficou com 50 de vida. Tomou na cara. E deitou. Beleza. Vou retirar os competidores que já faleceram na arena. Vou retirar aqui. Beleza. Retirando. Enquanto isso, vamos esperar agora pra continuação da batalha. Aquele lá ficou com 79 de vida agora. Caraca, 79 de vida já? E o outro 82. E esse aqui é 81. Vamos ver. Vamos lá. Vamos esperar continuar aqui a batalha. O andamento dela. Opa, vai começar aqui então uma já. Ele tá com 55. E outra com 51. Caraca, diminuiu a vida deles. Tá, 55. 56, 51. Mordeu. 23. Será que o Ceratossauro vai ganhar ainda? Tomou na cara. 12. Ih, retiro o que eu falei. Tem ainda o outro lá. Que tá com 100 de vida agora. Mas eles recuperam vida, lembrando. Desistiu. Esse aqui desistiu. Esse Anquilossauro desistiu por W. Ele tá gritando ali. De dor. Pelo que parece, pode ser que o nosso competidor do Ceratossauro desista já. E é porque ele tá com 19 de vida. E o outro tá com 100. E o outro aqui tá com 29. O cara ficou doente ainda, velho. Ficou doente. Ficou doente. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Parece que o Ceratossauro, infelizmente, foi derrotado. Ele tá com 16 de vida e os outros competidores. Um tá com 100. Ele deitou aqui, ó. Desistiu. W.O. do Ceratossauro, galera. W.O. do Ceratossauro. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Os Anquilosauros venceram aqui, então, a batalha contra o Ceratossauro na dupla final. Ficou 2x1, no caso. Na dupla e no trio, né? No caso. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau!